Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Convido o deputado Wilson Brandão para a leitura da ata. Ata da 15ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Ao 9º de março de 2023, no Palácio Petróleo Portela, com a presença dos senhores deputados Bárbara do Firmino, doutor Tales, doutor Vinícius, Evaldo Gomes, Fábio Novo, Jogiano Neto, Gracia Monsanta, Gustavo Neves, Marda Menezes, Rubens Vieira, Simone Pereira e Isa Carvalho. A ausência dos senhores deputados Aldo Gil, doutor Filipe Sampaio, doutor Gil Carlos, doutor Hélio, Fábio Xavier, Franzé Silva, Elisaí, Henrique Pires, João Márcio Neirinho, Severo Olário, Wilson Brandão, José Silva e Isaías. E justificados aos senhores deputados Ana Paula, Janaína e do senhor deputado Francisco Lima. Realizou-se a 15ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa da 20ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Presidido pelo senhor deputado Evaldo Gomes, secretariado pelo senhor deputado Fábio Novo e Isa Carvalho. Em tempo, justificadas as ausências da senhora deputada Ana Paula durante as sessões dos dias 6, 7 e 8 do mês em curso. Pequeno expediente. Constitui o litrodato da sessão anterior, que foi aprovado sem retificação, além das seguintes matérias. Uma mensagem do Poder Executivo, a qual encaminha o projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a contratar a operação de crédito junto ao Banco do Brasil no valor de R$ 2 bilhões. Dois projetos de lei, de autoriza o deputado Bárbara do Firmino, que autoriza a criação do programa de incentivo ao turismo denominado de Zona Franca de Turismo da Grande Teresina e de outras providências. E um de autoriza o deputado Franzé Silva, que dispõe sobre o programa de aposentadoria incentivada do servidor da Assembleia Relativa do Estado do Piauí. Dois projetos de declaração legislativa. Um de autoriza o deputado Bárbara do Firmino, que dispõe sobre a concessão de títulos da Daniela, o senhor Valdemir Ferreira dos Santos. E um de autoriza o deputado Francisco Lima, que dispõe sobre a concessão de títulos da Dania Piauí, que dispõe sobre o senhor Renato Janine Ribeiro. E um de autoriza o deputado da Simone Pereira, o qual solicita ao órgão competente a alteração do acesso ao serviço de atenção às mulheres vítimas de violência sexual na maternidade Evangelina Rosa. E um de autoriza o deputado da Gracinha Mão Santa, o qual solicita do senhor governador Rafael Fontes, a retomada da obra da Vila Olímpica da cidade de Parnaíba. E um de autoriza o deputado Márden Menezes, o qual solicita a realização de audiência pública para debater a situação da Agespisa. E um de autoriza o deputado Henrique Pires, aprovado pela unanimidade dos presentes, que solicita a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, com a finalidade de investigar de inúmeras reclamações junto à Equatorial Piauí. Ótimo do dia novo. Matéria e pequenos avisos, senhor deputado, o senhor Zizacavalo anunciou que, após o término da sessão ordinária, será realizada a instalação da Comissão de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente e acompanhamento dos fenômenos da natureza. Grande expediente, senhor deputado Gracinha Mão Santa, afirmou que sofreu retaliação ao exercício das atividades parlamentares, ao terem sido negados pedidos de informação sobre a Vila Olímpica de Parnaíba e sobre o setor médico da Assembleia Legislativa, e que não se submeterá à intimidação durante o exercício do seu mandato. O segundo orador, o deputado Márden Menezes, destacou o requerimento de sua autoria, que solicita a realização de audiência pública junto à Comissão de Administração, com o objetivo de debater a situação da Agespisa. Na oportunidade, pediu votação favorável da proposição para os seus pares. Em seguida, o senhor Porfinho externou sua preocupação com a situação dos municípios em relação ao abastecimento de água e saneamento básico. Em seguida, o senhor presidente, o senhor deputado Evaldo Gomes, esclareceu que o governador do Estado tem agido de forma transparente e leal com a população presidente e vai agir de forma correta quanto aos problemas da Agespisa. Ainda mais, havendo a tratar, o senhor presidente encerrou a sessão que, para constar, foi redigida e digitada a presente ata pela coordenação de serviços de redação de atas, a qual depois de lida, achada conforme a própria penal e vacinada pela mesa da sessão. Essa é a ata, senhor presidente. Em discussão, ata. Em votação. Aprovado. Eu passo a palavra para o deputado Fábio Novo, para a leitura do expediente. Senhor presidente, temos aqui o seguinte expediente. Requerimento de autoria do deputado doutor Hélio, do MDB, requer, com base no regimento interno desta Casa, a realização de sessão solene, alusiva ao Dia Mundial da Água, devendo ser realizado no dia 22 de março, a partir das 10 horas, com base no artigo 96 do regimento interno desta Casa. Requerimento de autoria da deputada Ana Paula, do MDB, requer que, após ouvido plenário, seja encaminhado expediente ao senhor governador do Estado, Rafael Fonteles, e ao senhor Leonardo Sobral, diretor-geral do DR, solicitando a recuperação em russo na PI 257, que liga os municípios de Curimatá à redenção do Gorgueia. Requerimento de autoria do deputado Wilson Brandão, requer do PP, requer que, após ouvido plenário, enalteça a TV Cidade Verde pelo programa A Viagem da Independência, produzido pela emissora e apresentado pela jornalista Neyara Pinheiro, em comemoração aos 200 anos de independência do Brasil. Era este o expediente, senhor presidente. Como não temos coro pela deliberação das matérias, não temos nenhum outro deputado escrito aqui para fazer uso da palavra, deputado, com a palavra o deputado, no pequeno expediente, deputado Fábio Novo. É no grande deputado, vossa excelência vai falar? No grande expediente, deputado Fábio Novo. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, rádio ouvintes, queria primeiro registrar que no dia de ontem foi aniversário da nossa arqueóloga Niede Guidon. Fez 90 anos de idade, 90 anos de uma vida dedicada ao nosso Parque Nacional Serra da Capivara, que hoje é patrimônio da humanidade, é o lugar mais filmado do Piauí, é um dos lugares que hoje se trabalha o turismo ecológico, uma vida de Niede Guidon. Tive o prazer, como ex-secretário de Cultura, ajudar os projetos de Niede, como a formatação da Ópera da Serra da Capivara, hoje um evento que acontece no Buquerão da Pedra Furada, como também naquele documentário que comemora 50 anos de Niede, um documentário que chegou, inclusive patrocinado pela Secretaria de Cultura, chegou a abrir um grande festival de documentários da América Latina, com sede em São Paulo, esse documentário sobre a vida de Niede. Então, queria fazer esse registro, porque Niede é uma personalidade muito importante que muito contribuiu para o Piauí. Destacar também, senhor presidente, que hoje é um dia histórico, comemorativo dos 200 anos de adesão do Piauí à independência do Brasil. Nesse momento, o governador Rafael Fonteles e autoridades estão em campo maior, celebrando esses 200 anos de adesão. E, dentro dessas comemorações que abrem os 200 anos de adesão, no dia de hoje, a TV Cidade Verde começa a represar a minissérie de 10 capítulos que tivemos o prazer também, como ex-secretário de Cultura, de patrocidar esse grande projeto da TV Cidade Verde. Vale a pena conferir essa maior produção de audiovisual da história do Piauí, uma produção riquíssima, com artistas locais, muito profissional, dividida em 10 capítulos, que, de hoje em diante, pelos próximos dias, será exibida pela TV Cidade Verde. Tive o prazer também, no último sábado, na última sexta-feira, melhor dizendo, de participar no Teatro 4 de Setembro de um outro momento muito importante, o lançamento do filme, também pela visão do cineasta Franklin Pires sobre a Batalha do Genipapo. Um filme que mostra uma família simples na região de Campo Maior que perde o pai, que perde também um filho e que eles terminam indo para a guerra, para a Batalha do Genipapo, para defender o território. Essa leitura feita por Franklin Pires é muito importante. Então, nas comemorações desses 200 anos, o Piauí está recebendo esses dois grandes presentes, tanto a minissérie da Batalha do Genipapo, produzida por Alexandre Mello e pela TV Cidade Verde, como esse filme também, pela visão do nosso querido Franklin Pires, um artista muito conhecido. No dia de hoje, também, mais de 300 atores estão nesse momento no Monumento da Batalha do Genipapo em Campo Maior, encenando um espetáculo que é com a direção de Franklin Pires sobre a Batalha do Genipapo. Acho importante fazermos esse registro. A Folha de São Paulo, de ontem, traz uma matéria muito especial, destacando a importância da Batalha do Genipapo para a consolidação do território nacional. É bom lembrar, e precisamos fazer esse registro aqui, que, quando Dom Pedro faz a proclamação da nossa independência ao lado do Ipiranga, essa parte, estas terras do norte, assim como diziam, ficou para a coroa portuguesa. E aqui foi a Batalha do Genipapo, nós perdemos a batalha, mas enfraquecemos as forças da coroa portuguesa, Fidier terminou se refugiando em Caxias e depois homens piauienses, maranhenses e cearenses encurralaram Fidier em Caxias, ele foi preso e depois deportado e, com isso, a consolidação de todo o território nacional se deu fruto da questão da nossa Batalha do Genipapo. Nós perdemos aqui a batalha, mas enfraquecemos as forças de Fidier, que depois, juntando-se maranhenses, cearenses e piauienses, nós consolidamos com a prisão de Fidier e a sua deportação e, com isso, consolidamos o nosso território nacional. Acho muito importante nós fazermos esse registro, porque hoje é uma data que se comemora os 200 anos de adesão do Piauí à independência do Brasil. Em poucos lugares tiveram, como nós tivemos aqui, uma batalha sangrenta que permitiu que a coragem do povo piauiense pudesse consolidar o território nacional. a gente só vai ver isso a partir do momento que nós temos o historiador Laurentino, que aqui esteve conosco, que começa a fazer, ver para o Brasil e para o restante do mundo a importância do que foi o Piauí na independência do Brasil. Então, eu acho importante que nós teríamos que fazer esse registro, nessa data tão histórica, onde, nesse momento, o Piauí tem entregue alguns produtos. e um dos produtos que eu considero extremamente importante, que fica registrado e é muito importante para a gente entender a questão da batalha do Genipapo, é essa minissérie produzida pela Frame, uma empresa de audiovisual piauiense, que está sendo exibida pela TV Cidade Verde. Ela já começou ali em outubro, quando se abriu as comemorações, vai ser reexibida agora, a partir de hoje, pela TV Cidade Verde. Como também o filme do Franklin Pires. Eu assisti, gostei muito, 100% do filme do Franklin, de atores piauienses, deputado Francisco Lima. E é mais um registro que fica à disposição da nossa gente. E o meu desejo é que esses registros, tanto da minissérie, com 10 capítulos, cheguem às nossas escolas, cheguem para as futuras gerações. Dizer que, no planejamento do governador Rafael e do secretário Carlos Anchieta, da área da cultura, o monumento que já na nossa gestão recebeu reforma, vai passar agora por reforma e modernização. e, nesse sentido, nós vamos proporcionar que nós tenhamos um museu onde as pessoas passem ali à margem da BR, possam ter, dentro desse museu, trechos, spoilers do filme e da minissérie da Batalha do Genipapo. Considero muito importante que esses registros tenham ficado prontos dentro das comemorações dos 200 anos do Piauí. Nós vivemos isso aqui com a vinda também da ministra Margarete, dentro das comemorações dos 200 anos do Piauí. Foi entregue para a população, além do busto de Esperança Garcia, reconhecida como a primeira advogada do Piauí e do Brasil. Foi muito bonita a solenidade na OAB local. Agora, em abril, a OAB Nacional também vai receber um busto de Esperança Garcia. E o documentário, que, na minha avaliação, é um documentário belíssimo, que mostra como é a carta, a importância dela e como essa carta, deputado Lima, deputado Gustavo, se transporta para a realidade atual com o exemplo de vida de cinco mulheres, que você vai ouvir as suas vivências e enxergar nelas as novas esperanças para esse momento. Eu concedo a parte ao nobre deputado Francisco Lima. Bom, deputado, Fábio Novo, parabenizá-lo aí pelo importante registro, o pronunciamento que registra essa data histórica do Piauí. Saudar aqui também o nosso presidente. E saudar aos piauienses que, lá, 200 anos atrás, encamparam toda essa luta pela liberdade e pela independência do nosso Estado. onde, lá na Batalha do Genipapo, foram guerreiros e guerreiras ali liderados por vários piauienses e também, e eu quero destacar aqui o papel que teve também o Leonardo das Dores, que, uma forte influência da Revolução Francesa também, já trazia aqui esse espírito de liberdade, de independência do Piauí, de juntar essa parte do Brasil a toda a América, a todo o Brasil que antes estava reservado a Portugal. Então, os campomaiorenses que ali se juntaram com cinharenses, com portugueses e com outros piauienses e fizeram aquele enfrentamento. Por outro lado, lhe parabenizar e também a toda a equipe da Secretaria de Cultura, que hoje está liderada pelo secretário Carlos Anchieta, pela produção desses importantes documentários, tanto a minissérie como os filmes, quanto as peças de teatro. Então, são documentos que passam a integrar o acervo histórico do Piauí. essa semana eu abri a Folha de São Paulo e aí lá estava um artigo exatamente destacando isso e que pouca gente no Brasil conhecia. A história não contava essa participação. A gente tem que destacar o papel que o governo do Estado, o papel da Secretaria de Cultura, o papel que lá atrás a ênfase que foi dado, resgatado pelo Laurentino Long, pelo historiador Laurentino Gomes e que o ex-governador Hélito teve um papel de difundir isso no Brasil e que agora o governador Rafael fortalece isso, continua apoiando essas iniciativas. Então, parabéns ao povo do Piauí, parabéns aos piauienses e a todos que participaram da batalha do Genipapo e que levou à condição não só do Piauí estar hoje comemorando 200 anos de independência, mas o Brasil ter hoje todo o formato, todo o seu território com essa dimensão em função dessa luta que foi feita por bravos piauienses e brasileiros que lutaram, que deram a sua vida, que deram o seu sangue para que isso acontecesse hoje. E muita gente nem tinha conhecimento. E aí, e o trabalho desses documentários? O Piauí tem muita coisa que a gente precisa fazer esses registros e hoje nós estamos vivendo o momento do audiovisual, dos vídeos, então temos que aproveitar em que a tecnologia permite estimular cada vez mais e Vossa Excelência tem feito isso, tem feito isso muito bem quando foi secretário de Cultura, agora como um apoiador forte dessas atividades para garantir o registro aqui no Estado. Então, parabéns, deputado Fabio Louro, parabéns, Piauí, parabéns, Campo Maior. Agradeço, incorporo a parte de Vossa Excelência, nobre deputado Francisco Lima, e dizer que no início das comemorações em janeiro desse ano, eu tive o prazer de acompanhar o nosso governador Rafael Fonteles, autorizou a questão de que nós possamos construir, por exemplo, em Piracuruca, onde nós tivemos também um pequeno enfrentamento do monumento da Lagoa do Jacaré. Está sendo trabalhado pela Secretaria de Cultura e acredito que para o próximo, para a próxima comemoração dos 201 anos, esse monumento vai estar pronto também na querida Piracuruca, onde nós tivemos também um movimento pró-independência do Piauí e, obviamente, também de consolidação do território nacional. Era isso, senhor presidente, que eu gostaria de registrar nessa manhã tarde. Muito obrigado. Bom... Um grande expediente, nós temos a fala do deputado Francisco Lima. Dê dois minutos para o Márden, antes. Deixa eu... O meu também só vai ser dois, mas é rapidinho, depois. Pode falar, deputado. Bom, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores, rádio ouvintes, que nos acompanham através do complexo de comunicação da Assembleia, eu gostaria de registrar um importante evento que eu participei agora pela manhã, ali na Fazenda Boa Esperança, ali na comunidade Soninho, que pertence a Funaci e que foi cedida alguns meses atrás para a Fazenda da Paz. A Fazenda, ali, hoje, a Fazenda da Paz reuniu instituições como a Embrapa, através do seu presidente Anísio Neto e vários dos seus diretores, dos seus pesquisadores, reuniu também pessoas da Secretaria da Agricultura Familiar e representado pela secretária Regiane Tavares, mas também o superintendente Marcos Veloso, o Tiago, enfim, tratando e também pessoas da própria Funaci, que estavam lá representadas através do seu corpo diretivo, tinha também de associações locais e da Prefeitura, também de Terezina, e de outras, da Corrius, que é uma cooperativa na região, onde foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Embrapa e a Fazenda da Paz para trabalhar a transferência de tecnologia ali de alguns produtos, de vários cereais, tanto para atender, para atender a demonstração para os alunos da escola, da escola do sonho, mas também para técnicos de outras instituições e também fortalecer a capacidade produtiva daquele espaço. Então, ali serão produzidos importantes produtos, desde feijão, frutas, hortaliças, para abastecer as áreas que cuidam da recuperação do dependente químico que são geridas pela Fazenda da Paz. Então, eu vi ali uma iniciativa extremamente promissora. Assim, e também participamos ali da entrega de alguns equipamentos resultante de uma emenda nossa que foi destinada à Fundação da Paz, que adquiriu para estruturar melhor a agroindústria de beneficiamento de polpa de frutas também da Fundação da Paz. Ou seja, a Fundação da Paz, além de captar recursos para manter os seus serviços de recuperação de dependentes químicos, ele também estimula atividades produtivas que vão servir tanto para alimentar as suas diferentes unidades, quanto também estimular essa transferência de tecnologia para técnicos e agricultores. Então, na sexta-feira da semana passada, eu também acompanhei ali na Casa de Esté, que fica na região da Mata Escura, na região da Cacimba Velha, também a entrega de equipamentos que serão utilizados na Casa de Recuperação de Adolescentes Vulneráveis por aquela instituição, que também ali entregava certificados de capacitação para produção de doces, de salgados dessas pessoas que estão em processo de recuperação e que depois vão retornar ao seio das suas famílias e que vão tocar essas atividades quando retornarem. Então, a maioria adolescentes, então, isso eu considero muito importante. Então, é o trabalho nosso como parlamentar de ir apoiando essas iniciativas pessoas que acolhe, recupera essas pessoas e reinsere elas na sociedade para que livre da dependência química. Então, eu acho que é um trabalho extremamente importante. Então, eu gostaria aqui de registrar esses momentos. Por outro lado, senhor presidente, senhores deputados e deputados, eu gostaria também de registrar aqui que o governador Rafael inaugurou agora na manhã de hoje lá em Campo Maior a estrutura física da unidade de terapia intensivo tipo 2 do Hospital Regional de Campo Maior. Ao todo, foram 10 leitos de UTI que estavam sendo entregues ali à sociedade Campo Maiorense e, por que não dizer, de todo o território dos Carnaubais e até do norte do Piauí. O custo total da obra está estimado em cerca de R$ 1,595 mil proveniente de emendas parlamentares e também do Tesouro Estadual. O investimento em equipamento está orçado em R$ 2,4 milhões e que serão instalados de forma definitiva até o dia 30 de abril. Então, quero parabenizar não só a sociedade de Campo Maiorense e do território dos Carnaubais por essa conquista há muito tempo almejada e requisitada por aquela região. Eu mesmo estive visitando mais de uma vez ali quando a diretora Selene e depois a outra diretora estiveram ali tocando a obra e agora o governador entregando aqueles equipamentos para a sociedade e também pela sociedade. Eu recebi várias vezes lideranças do município de Campo Maior reclamando e solicitando que fosse agilizado aquele benefício. Então, está de parabéns o governo do Piauí, está de parabéns as pessoas ali de Campo Maior e de todo o território dos Carnaubais. Então, era isso, senhor presidente, que eu gostaria de registrar aqui nesta manhã. Muito obrigado. A palavra do deputado Márcia Mendes. Senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de relatar aqui a realização da audiência pública que tratou do reajuste dos professores da rede pública estadual. Nós realizamos agora pela manhã aqui na sala das comissões a audiência pública junto à comissão de educação pública com a presença das entidades representativas dos professores dos servidores de educação, presença dos representantes da secretaria da fazenda, da secretaria da educação, ministério público, tribunal de contas e demais entidades. No sentido, senhor presidente, senhores deputados, de tentarmos convencer o governo a conceder o reajuste para os professores de forma linear no seu percentual máximo, que é o percentual de 14,95% apontado pelo governo federal. Amanhã, teve uma série de debates e discussões de alto nível, discussões respeitosas, mas fundamentadas na realidade dos fatos e na legislação que trata do assunto e a nossa opinião, senhor presidente, já que a proposta do governo, o PLO 13, que tramita aqui na casa e que provavelmente será votado nos próximos dias, já que essa proposta traz o aumento de 14,95% para as categorias iniciais dentro do plano de cargos e salários dos servidores de educação, nós queremos que esse aumento seja estendido a todas as categorias, uma vez que os professores mais qualificados, professores com licenciatura, com mestrado, pós-graduação e doutorado, esses profissionais com um currículo mais extenso estão ficando fora, estão ficando à margem do aumento proposto pelo governo do Estado. É como se a proposta do governo dissesse o seguinte, olha, você professor que estudou, que fez a sua pós-graduação, que fez o seu mestrado e que fez o seu doutorado, por isso, você não vai receber nenhum aumento, ou seja, não faz sentido um reajuste salarial para o professor excluir ou deixar de fora os professores mais qualificados. Então, nós apelamos aqui, queremos reconhecer o gesto do líder do governo, o deputado Fábio Novo, que abriu o diálogo, que concordou com a realização da audiência pública, da própria condução, da presidência da comissão de educação, mas não podemos concordar, senhor presidente, com a proposta do governo que fere até mesmo o sentido da lei do piso salarial para os professores da lei do reajuste, porque a proposta do governo está achatando, ela está igualando tanto o professor que inicia a sua carreira como o professor com doutorado. Todas as categorias e os planos de cargos existem para isso, para exatamente estratificar, graduar cada passo da carreira do servidor. Nós não podemos pegar o servidor que está na base da pirâmide, dar a esse servidor um aumento de 15% e tirar qualquer possibilidade de aumento do servidor mais qualificado. então o apelo aqui, nós temos tempo, é para que o governo do estado possa refletir, reavaliar essa proposta que aqui está na assembleia e para que seja feita uma proposta contemplando as categorias com maior qualificação profissional. então a audiência ela transcorreu dentro de um clima de alto nível com debates realmente fundamentados mas infelizmente até o presente momento não há uma sinalização concreta para a votação da matéria de que o reajuste possa alcançar todas as categorias. Então era esse aqui o informe que eu gostaria de dar para que os demais parlamentares possam acompanhar essa discussão do reajuste salarial para os professores da rede pública estadual. Muito obrigado. Não tendo nenhum outro deputado escrito sob a proteção de Deus declaro encerrada a sessão.